Obrigado Inacreditáveis Trinta anos se passaram Esse é o meu grito Oh, obrigado Essa canção fala sobre Um aparelho tecnológico Muito usado nos anos 80 Chamado Videocassete Você roubou Meu vídeo é o cassete Pensando que eu fosse O controle remoto Pra frente e pra trás Só na sua cabeça E antes que eu esqueça É melhor desligar Você não quis Sair lá de casa Tal quadro queria ficar na parede Xingou, reclamou e chamou a ambulância Mas hoje na distância Foi você quem sumiu Você é tão possessiva Você é tão possessiva Guardou minha imagem na sua televisão Você é tão possessiva Me muda, não muda Pra outra estação Oh, 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 oh Música Você quebrou a minha guitarra Pois eu a tocava mais que em você Queria que eu comece calado Mas tá revocado Nem vem que não tem Você roubou Meu vida é o café de sua vaga Pensando que eu fosse o controle remoto Pra frente e pra trás só na sua cabeça E antes que eu esqueça É melhor desligar É melhor desligar É melhor desligar Obrigado Mick Jagger Mick Jagger morre de inveja de mim Porque eles tocam pelo planeta inteiro Mas não tem um grito de guerra desse É melhor desligar Não tem um grito de guerra Não tem um grito de guerra Ai que para a próxima É melhor desligar